O Código de Amurabi 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 E ele veio falar para mim Que sabe que eu Eu tento correr Gordinho tenta correr Nunca consegue E aí Ele falou Olha doutor Olha que tênis que eu comprei Quanto bati o olho Estava meio agitado Não prestei muita atenção Mas depois me chamou a atenção Eu falei Quanto ele ganha Eu não sabia Porque tem um outro sócio Que cuida da parte Ele me disse Olha Bruno Ele ganha um salário mínimo Então, até R$678. E ele comprou um tênis de R$972. E eu chamei ele e falei, como é que você comprou esse tênis? Eu falei, você tem cartão de crédito? Ele falou, não, não, porque ainda eu abri agora, ainda na minha conta não tem cartão de crédito. Mas eu tenho um esquema lá na comunidade, que todo mundo tem, ele parcelou em 14 vezes no cheque. Então, quando nós estamos falando de endividamento, nós estamos falando de crédito, nós vamos lidar com três coisas. O crédito é, para a sociedade de consumo, um dos três pilares. São três pilares modernos dentro da sociedade de consumo. O primeiro deles é a publicidade. A gente compra coisas porque a sociedade nos impõe. Os nossos desejos de consumo numa sociedade como a nossa fogem completamente a um contexto de necessidade real. Tudo o que a gente quer, tudo o que muitas vezes... Se você fizer o sonho, os dez sonhos da sua vida, eu posso garantir como professor, nove são de consumo. É o sonho da casa própria, é o sonho do carro, é o sonho da viagem, até o sonho de casamento, que é caríssimo, diga-se de passagem. Então, vai lá, a moça, a fantasiada de bala de coco, vai ser caro. Não vai ser nada... E ser parado é mais caro ainda, muitas vezes. Mais caro ainda pode ficar. Então, nós vivemos numa sociedade que o ser feliz, infelizmente, gostando vocês ou não, é ter coisas. Ter coisas. Só que ter coisas num volume que é irreal, que é incompatível com a renda de 99% das pessoas. Se nós imaginarmos que hoje nós temos aí vendendo um alto aquecimento da venda de imóveis, que um corretor fala com a maior naturalidade, um milhão e meio, com a maior naturalidade, não, um milhão e meio. E eu fico chocado, eu fui numa... Não, está ótimo, três milhões. Eu falo, não, está ótimo. Me dá quatro. Eu ia comprar uma pipoca, eu vim comprar imóvel. Três milhões. Nós estamos falando de um endividamento de 30 anos. 30 anos, 35 anos. Eu costumo brincar com os alunos, o que é um boleto de 35 anos? É membro da sua família já. Não é verdade? O meu pai, a minha mãe, a dívida, aqui, participa do amigo secreto no Natal até. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que lida com esses dois fatores. Um alto estímulo ao consumo do tênis, que custa 900 reais, de todas essas plataformas de comunicação e de mídias, da necessidade de uma casa, a cada dia que passa maior, com mais coisas. Ou seja, a sociedade é movida pelo consumo. Isso é grande realidade. Esse é o primeiro passo de mudança que as pessoas não entendem. não é um problema do crédito. O crédito é a ponta do iceberg. O problema é a sociedade movida por esse alto estímulo ao consumo. Que você comprou um televisor hoje, daqui exatamente quatro meses, eles vão lançar uma coisa nova. E você vai ter a sensação real de dizer o seguinte, nossa, eu tenho uma coisa velha na minha casa. Nossa, o meu carro não é o carro da moda? Meu sapato não é o sapato da moda? Então, para dar vazão a todo esse interesse, para dar vazão a todos esses estímulos criados pela publicidade e destruídos pela obsolescência, vem o crédito. O crédito é o maior indutor social que nós já tivemos notícia. O crédito é o maior indutor de felicidade da nossa sociedade. Sem ele, gostando ou não gostando da ideia, não existe a sociedade que hoje nós conhecemos. Ou seja, as crises econômicas noticiadas nos Estados Unidos, na Europa, são crises de crédito. São crises de consumo. Então, hoje nós vivemos uma dualidade. Se um dia as empresas tivessem uma crise interna e falassem o seguinte, só vamos vender à vista. Acabou a sociedade que hoje nós conhecemos e nós vamos voltar ao mundo medieval. Então, o crédito é uma realidade que tem que ser tratada do ponto de vista econômico e há uma necessidade de consciência maior. é lidar com a educação. As pessoas têm que entender que elas não precisam de tanta coisa assim. Mas isso não é o objetivo da reflexão dessa palestra. Mas entender esse processo. Que a pessoa se endivida, sim, muitas vezes porque ela é estimulada pelo mercado, mas também porque ela acaba assumindo um papel social de felicidade distorcido. E, obviamente, dentro do mercado, o mercado lida com oportunidades. Ele vai, de alguma maneira, estimular essa situação. Atrelar, portanto, publicidade à crédito é uma coisa automaticamente natural. Pois bem, se entrar no mérito, se o crédito no Brasil é caro ou se ele é barato, e aqui dou minha opinião técnica, mesmo se o crédito fosse barato, como é nos Estados Unidos, muito mais barato que o nosso, eles vivenciaram o problema do endividamento. A questão toda é, o endividamento é o lado patológico da sociedade de consumo atual. Ou seja, quanto mais nós estimularmos o consumo, maior será a realidade de endividamento no Brasil. E, já adiantando, todos aqueles que aqui têm um financiamento de um veículo, têm um financiamento de uma casa, tecnicamente são superendividados. tecnicamente têm a sua renda comprometida. E exigir do consumidor, exigir de uma pessoa normal, que ele consiga ser refratário a todo esse estímulo de crédito, é quase impossível. É quase inviável. A pessoa não vive. Porque é desde o garoto que compra um tênis em 12 vezes, mas a pessoa que financia um imóvel em 35. Ou um carro em 70. O ponto importante, então, qual é? O mercado, ao estimular esse risco, e esta é a visão norte-americana, ele assume o risco. É risco do mercado. Então, a partir do momento que o consumidor está endividado, se assume esse risco, e o ponto importante é, o endividamento não é bom para o consumidor, e é muito pior para o mercado como um todo. Porque um consumidor endividado é mais um consumidor que não consome. Então, o interesse no tratamento do superendividamento, ele é bilateral. É, de um lado, primeiro do consumidor, que quer continuar consumindo, e da empresa que quer esse consumidor apto ao consumo. O problema é que, no Brasil, as empresas talvez ainda não se despertaram para a oportunidade, a importância de tratar desse consumidor endividado. E perdem, nesse caso, a principal via, que é a via da conciliação e a via da negociação. Aqui, no Brasil, nós somos muito ruins, e isso, inevitavelmente, vai caminhar para a coisa que, para nós, advogados e até mesmo professores, é extremamente preocupante, que é a judicialização do superendividamento. Já vou adiantar. Se nós caminharmos para essa judicialização, se nós esvaziarmos o PROCON, esvaziarmos outros canais de conciliação prévia, o endividamento não vai ser resolvido, porque nós vamos criar um problema de morosidade inevitável. Muito bem. Mas, imaginando que a única via, e a via que não pode ser excluída, é o judiciário, que representa verdadeiramente a porteira da civilização e da selva, nós vamos ter que tratar isso de alguma forma. E a pergunta é como tratar. Como está essa questão sob o ponto de vista judicial? Ou seja, o poder judiciário, mesmo que não exista ainda um estatuto próprio que defina essa questão, já existem discussões judiciais? Então, o meu objetivo agora com vocês é entender exatamente o atual cenário. A título de curiosidade, o STJ já tem um precedente a respeito do superendividamento no Brasil. O superendividamento no Brasil, ele já permite o que nós chamamos de uma ação declaratória de superendividamento. Ou seja, você pode ir ao judiciário e se declarar superendividado. Esse precedente, aos que quiserem anotar, é um agravo regimental no recurso especial. O número dele é... Estou ficando velho e cego. 12-06-9-5-6. Repetindo, 12-06-9-5-6 do Rio Grande do Sul. É de 22 do 10 de 2012. Repetindo, então, pessoal, quem quiser anotar, 12-06-9-5-6. Julgado em 18 do 10 de 2012. É um julgado muito recente. É uma questão muito recente que nós temos no Brasil. E onde surgiu, onde nós já temos uma discussão pacificada a respeito do superendividamento. Essa aqui, esse julgado, é para uma única discussão, que já existe em todos os tribunais estaduais, que é o problema do crédito consignado. Então, a pessoa entra com uma ação revisional em torno do crédito consignado. Não discutindo, sem discutir essa questão da taxa de juros, se ela é abusiva ou não, mas justamente do quê? Do valor que pode, o percentual que pode ser comprometido com este crédito consignado. Então, hoje, o STJ e todos os tribunais já entendem que o comprometimento, no máximo, é de 30% do valor do crédito. Qual é a base? A pessoa com um comprometimento maior do que 30% nesse crédito consignado, ela estaria comprometendo o seu mínimo existencial. Ou seja, nós já temos a via consolidada por um precedente numa corte superior do reconhecimento dessa situação e do reconhecimento judicial. O problema todo, e aí vem a discussão atual, é que o superendividamento e o fenômeno do endividamento, ele não decorre de uma causa única. Ou seja, esta pessoa que fez o crédito consignado, ela não tem apenas esse contrato. Muito pelo contrário, ela tem vários contratos. Então, se nós imaginarmos que só com crédito consignado ela teria um comprometimento maior do que 30%, não é que ela está superendividada, ela simplesmente tem uma renda negativa. Ela deve ter problema também com cartão de crédito, deve ter problema com outros. Então, nós já resolvemos uma parte. Mas a ideia central do superendividamento não é tratar, e aí é o erro, não é tratar de maneira isolada cada contrato. A ideia do superendividamento, ele é um estado em que vive um sujeito. E isso envolve todas as dívidas, todo esse passivo vivenciado. E aí, portanto, retirar uma pessoa desse estado não é mudar um contrato, mas mudar ao mesmo tempo todos eles. E a pergunta é como fazer isso? Pois bem, atualmente, nós não temos um instrumento processual que resolva essa situação, que tipifique esse tratamento judicial. E até mesmo no projeto de lei, que é o 282, de reforma do CDC, e eu vou ter a oportunidade de comentar, ele é falho nesse sentido. Há uma certa falha de redação do ponto de vista processual. Muito bem. Mas isso, o fato de não existir um procedimento próprio impede que a pessoa vá a juízo discutir a dívida, discutir essa situação do superendividamento? A resposta é, obviamente, não. E por que não? Porque o processo de conhecimento, especialmente o rito comum ordinário, ele é um rito supletivo. Ou seja, tudo aquilo que não é um rito especial acaba caindo na vala comum do procedimento ordinário. Então, no final das contas, o que é uma ação que declara o superendividamento? É que conhece essa situação e vai, obviamente, estabelecer alguns parâmetros para que essa pessoa possa se recuperar. É que nós não temos esses parâmetros em lei. Então, nós vamos emprestar de outras normas. A vantagem é que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, artigo 6º, inciso 5º, ele coloca como direito básico do consumidor a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais. E, nesse ponto, a redação do Código é extremamente feliz. Ele não fala da modificação da cláusula de um contrato. Ele fala da modificação de cláusulas de contratos. Cláusulas. Então, eu posso modificar uma única cláusula ou eu posso modificar todas as cláusulas que, de alguma maneira, importem e representem esse estado de superendividamento. Então, ao invés de pensar numa ação revisional de um contrato, esse dispositivo permite a propositura de uma ação revisional contra um regime concursal de credores em que todas essas cláusulas, quando somadas, quando organicamente consideradas, criam o superendividamento. Então, não é uma ação revisional de um contrato, é uma ação revisional de cláusulas contratuais que importam. Ou seja, talvez aquele único contrato, se eu tivesse só aquele contrato, eu pagaria. Mas eu sumo esse contrato com mais esse contrato, com mais esse contrato, eu tenho onerosidade excessiva. E aí é o risco do mercado. Vocês não estimularam ele a comprar? Não colocaram um tênis a 12%? Não fizeram um monte de coisa? Então, princípio básico que rege a estrutura constitucional da solidariedade. Vocês, eu ajudo vocês porque eu compro o produto de vocês e agora vocês me ajudam para até mesmo continuar comprando. É um princípio que existe tanto na base, existe também no artigo 170 para manter a livre iniciativa e o consumo funcionando como uma maquininha perfeita. Muito bem. Esta ação, esta ação revisional que coloca no polo passivo, que revisa com base em todos os contratos de crédito, ela ainda é uma experiência acadêmica que eu estou dividindo com vocês. A minha dissertação de mestrado é datada de... Fui ver agora, isso é meio chocante para mim, é de 2005. E de 2005 era um tema novo. De 2005, nós estamos em 2013, não evoluiu nada, absolutamente nada. E continua sendo um tema totalmente inóspito para a maioria das pessoas. E uma crítica pessoal, sempre essa discussão de lege ferenda, não tem que criar uma lei, tem que criar uma lei, bobagem. se no Brasil ficar discutindo lei, a gente não sai de onde nós estamos. Então, são iniciativas que têm que ser construídas muitas vezes. Então, esta ação teria como propósito o quê? Permitir a revisão desse passivo do consumidor, mas de uma única forma. Não adianta discutir de maneira isolada, nós temos que criar o regime de concurso. Eu tenho que chamar todo mundo, falar, está todo mundo no mesmo barco. Ou todo mundo se ajuda, ou todo mundo afunda. mas para chegar a essa possibilidade de revisão, é necessário alguns parâmetros dessa declaração. Primeiro, se nós estamos falando de um superendividamento, ele vai ter que ter como base obrigatória contratos que envolvam concessão de crédito. A tendência do superendividamento do consumidor seria discutir isso, exclusivamente isso. Aí vai ser uma opção. A opção do projeto de lei que nós temos no Brasil mantém essa mesma ideia particular. somente os contratos de autógrafo de crédito poderiam ser reunidos para a revisão. Mas já colocando aqui uma pitada na discussão. Regimes mais modernos que já construíram o superendividamento nos próprios países, que é o caso da França, que é o caso dos Estados Unidos, já permitem uma discussão um pouco maior. O país que permite a maior discussão de estado de superendividamento é a Finlândia. A Finlândia tem um regime de superendividamento que inclui todas as dívidas civis de consumo e tributária. Ou seja, você vai lá e entra para discutir tudo. Que, ao meu ver, é o correto. Porque quando nós estamos discutindo aqui no município de São Paulo IPTU, se tivesse aquela majoração, eu posso te garantir que o superendividamento ia ser bem favorecido por essa majoração numa carga tributária. No Brasil, ainda, a visão é a visão mais francesa, que é a visão relacionada apenas aos contratos de crédito. Ou seja, dentro desta ideia de uma discussão judicial, até mesmo o tratamento que a gente viu no órgão regulador que é o PROCON, ainda é limitada aos contratos envolvendo outorga. Particularmente, eu sou contra, porque eu sei o que gera um impacto, por exemplo, de condomínio, o que gera, muitas vezes, outras despesas. Mas a visão é essa. Então, somente esses contratos, somente estas relações jurídicas, poderiam ser objeto desta ação revisional maior. Muito bem. E para discutir o superendividamento, caberia ao autor, e é o caso que toda a discussão que nós estamos tendo aqui, demonstrar o que nós chamamos de lesão ao mínimo vital. Lesão ao valor mínimo que eu tenho que ter para continuar a minha vida. E aí, a questão até por isso dos 30%, que nós estamos discutindo que eu preciso conservar uma ideia, eu preciso conservar um patrimônio para conseguir tocar a minha vida. Ou seja, eu não posso pegar todo o meu dinheiro, toda a minha renda e destinar a pagamento. E aí vem a questão complicada, mas isso é uma coisa nova. Não, isso não é uma coisa nova também. Nós temos, desde o Código 16, nós temos, antes da codificação do Código 16, um dispositivo sobre o contrato de doação, em que é nula de pleno direito a doação que importa em todos os bens. Agora, por que o Código Civil fala que a doação de todos os bens ela é nula? Eu não poderia, meu patrimônio, eu vou doar tudo para uma pessoa. Porque se você doar todos os seus bens, você nunca vai ter uma renda para viver. Então, da mesma forma que eu não posso dispor de todos os meus bens voluntariamente, eu não posso ter uma tomada de débito de todos os meus patrimônios. A lógica é a mesma. Tem que existir um mínimo necessário para que eu possa sobreviver. E quando esse mínimo necessário é lesado, quando esse mínimo necessário é atingido, eu estou falando de superendividamento. Ou seja, o endividamento é uma coisa, o superendividamento é outra. A pessoa endividada, ela não necessariamente tem o mínimo existencial atingido. E o objetivo do superendividamento é tratar dessa célula cancerígena nesse estado. Talvez há uma prevenção ao superendividamento, mas, do ponto de vista judicial, eu preciso demonstrar esse estado. Que, infelizmente, pessoal, é mais comum do que a gente imagina. E quando nós estamos falando do que vem a ser esse mínimo, vem uma dúvida. Quanto é? Ou o que é esse mínimo existencial para qualquer pessoa? É um valor? A questão toda é. O valor não é. Mas nós temos uma saída técnica que é uma lei que é a lei 10.835 10.835 de 2004 que ela chama-se Renda Básica de Cidadania. É uma lei superinteressante e mais uma lei no Brasil que foi esquecida. Esta lei ela estabelece no seu artigo primeiro o seguinte que a renda básica de cidadania leia-se o mínimo que você tem que ter para ser um cidadão digno no Brasil de acordo com o parágrafo segundo é o pagamento do benefício igual a valor para todos e suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação educação saúde considerando para isso o seu grau de desenvolvimento no país e as possibilidades orçamentárias. Ou seja, a ideia qual é? É falar que para que eu possa ter o mínimo de lazer para que eu possa ter o mínimo de educação eu preciso de tanto e isso vai ser isso é a renda mínima então ela pode flutuar de acordo com o momento histórico e quando você demonstra esse juízo que esta parcela mínima da cidadania digna está comprometida a resposta é para para e vamos revisar os contratos para porque nós precisamos então garantir pelo menos isso ou seja, o superendividamento pessoal não é um salvo conduto a inadimplência mas a preservação desta dignidade que nós estamos discutindo muito bem então esta ação vai culminar com o que? com uma revisão de todos os negócios possíveis que nesses casos a revisão poderá importar em várias soluções do ponto de vista obrigacional redução de taxa de juros cláusula de moratória em que nós vamos fazer o que? ampliar as dívidas reduzir encargos mas apresentando um valor final perante todos os credores ou seja, no regime de concurso de credores o que existe já no caso da recuperação judicial de empresa o que existe já no caso da falência bom, esta proposta que eu acabei desenvolvendo em 2006 era uma proposta para utilizar o rito comum ordinário e usando muitas vezes cláusulas gerais processuais como solução esta ação esse modelo de ação judicial ele foi testado em alguns estados especialmente no Rio Grande do Sul e acabou tendo êxito mas ele não foi um modelo que pegou essa ação que eu estou dividindo com vocês é um modelo inusitado a maioria das pessoas quando eu comento sequer pensaram nesse tipo de mecanismo processual a grande questão qual é pessoal? hoje nós temos já um projeto de reforma do CDC e um dos três projetos que é o projeto de lei 282 ele vai alterar o CDC incluindo o capítulo de superendividamento ele vai modificar uma série de regras e ele cria o artigo 1104A esse artigo 1104A cria um procedimento para a questão do superendividamento uma coisa bem interessante vou fazer aqui uma crítica que vocês vão entender o porquê ele fala o seguinte no 1104A a requerimento do consumidor superendividado pessoa física o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas então ele foi batizado então não é mais uma ação declaratória uma ação declaratória de superendividamento para repactuação de dívidas muito interessante então esse procedimento ele primeiro tem uma audiência conciliatória obrigatória com a participação do magistrado ou de conciliadores muito bem primeira crítica que aí nós não estamos aproveitando a experiência de outros países nós vamos fazer mais uma audiência mais um procedimento do poder judiciário ou seja o sujeito superendividado ele tem uma questão chamada tempo para vocês terem uma ideia num juizado especial central para uma audiência de conciliação demora em média oito meses oito meses eu matei esse sujeito eu não posso esperar na França o que eles fizeram ao invés de levar essa audiência de conciliação obrigatória como é aqui para o judiciário eles deslocam para um órgão regulador seria muito melhor que o PROCON tivesse esta competência normativa e até muito eles tem muito mais talento com a experiência da CIP para fazer esse tipo de coisa até uma experiência real do que o próprio poder judiciário por quê? porque vai dar do que as pessoas que a representante do PROCON dividiu as pessoas não sabem direito e aí vai ficar meio cumprindo tabela vai lá tem acordo? não e vira as costas e vai embora o detalhe importante deste projeto de lei é justamente um parágrafo que é o parágrafo segundo que é um parágrafo importante que ele diz que o não comparecimento injustificado de um dos credores automaticamente suspende o pagamento da dívida e de todos os encargos ou seja eles estão submetendo o regime ao que é da recuperação judicial você vai ajudar agora gostando ou não gostando isso é um ponto importante porque é uma nova oportunidade para o consumidor para os advogados das empresas e também dos consumidores que é forçar a negociação nós vamos negociar não é para ficar discutindo sentença nós vamos chamar todo mundo aqui todo mundo vai ser obrigado a vir e nós vamos chegar numa coisa que eles chamam de plano vou usar exatamente a expressão plano de pagamento então e aí vem o problema a lei não define os parâmetros desse plano de pagamento e esse plano de pagamento estabelece um prazo máximo de 5 anos o que que isso tem de importante primeiro para conscientizar o consumidor fala olha nós estamos aqui para te ajudar mas é para você pagar é para você pagar tanto isso é verdade que cria-se uma sanção se você se superendividar e esse plano não for cumprido vai ter sanção então é uma medida extrema medida extrema que nós temos o problema todo é que esta lei não explica o seguinte foi todo mundo lá só que as pessoas não chegaram a um plano isso vai culminar com uma sentença judicial e aí os parâmetros se o juiz pode impor ou não pode impor esse plano não constam aqui particularmente entendo que esta lei permite o que nós chamamos de diálogo das fontes portanto combinar as regras do CDC com a lei de falência e recuperação judicial que tem um capítulo falando sobre o plano de recuperação com parâmetros extremamente objetivos e econômicos que poderiam linkar essas duas ideias e a partir desse momento uma sentença que impõe gostando ou não é esse plano de recuperação a questão toda pessoal e aí eu queria dividir com vocês é que enxergar da maneira como eu estou enxergando numa visão extremamente judicializada significa que nós estamos perdendo a grande oportunidade de fazer o trabalho correto que é negociar as dívidas e o ponto importante é vejo o problema dos dois lados uma dificuldade do credor e uma dificuldade do devedor e principalmente um problema cultural nosso que é sempre levar essas questões ao poder judiciário então é a oportunidade para fortalecer outros órgãos como é o caso do PROCON que defendo nesse caso a participação do PROCON e colocar pelo menos essa fase conciliatória obrigatória dentro da competência originária do órgão regulador e se eventualmente esse plano se tornar infrutífero infelizmente ao poder judiciário as experiências judiciais do superendividamento que nós temos todas são do Rio Grande do Sul e são experiências extremamente importantes inclusive uma das juízas que encamparam a ideia no juizado especial ela foi responsável ela foi uma das vencedoras do prêmio Inovare então existe sim essa possibilidade mas como vocês percebem a caracterização do superendividamento ela depende de uma série de requisitos e ela não estimula a reincidência ela não estimula ela não é um salvo conduto que permitiria utilizar isso de forma imotivada em qualquer parâmetro então de fato para resolver o problema do superendividamento nós temos que voltar à origem que é entender quem está estimulando o consumo e aí nós temos que entender o seguinte pessoal gostando da ideia o Estado o Estado tem a maior parcela de responsabilidade quando nós falamos que crédito imobiliário crédito de veículos automotores representam em média 42% do PIB nacional a pergunta é o Estado que deveria controlar o crédito é o primeiro que se vale dele então é um problema cultural nosso não só nacional mas mundial em que nós somos obrigados a rever se nós temos necessidades disso disso e disso e se nós não tivermos necessidade então a pergunta é por que você está comprando porque eu vou garantir para vocês se vocês comprarem qualquer coisa que eu mostrei aqui o endividamento está batendo a porta de todos agradeço muito a atenção agradeço Obrigada.